Você sabe quem é a mãe mais jovem da história? Esta é, com certeza, a imagem mais chocante que você pode ver. Uma menina de apenas 5 anos está gestando um bebê. A mãe da Lina Medina, uma peruana, ela notou que a barriga da filha estava crescendo, mas ela achava que era algum tipo de doença, algum verme ou alguma coisa nesse sentido. E ela levou essa criança ao médico, e chegando no médico eles tiveram uma grande surpresa. Chegando no hospital, o médico doutor Gerardo Lozada atendeu Lina e descobriu que Lina estava grávida de 7 meses. Então levou para Lima, a capital do Peru, para fazer mais exames a respeito dessa gravidez. Dia 14 de maio de 1939, nascia com 2,3 kg o seu filho Gerardo, mesmo nome do médico, que fez a cesariana de Lina, aos 5 anos de idade. Gerardo foi criado como irmão de Lina, não como seu filho. Mas como uma criança de 5 anos pode engravidar, gente? Como uma criança de 5 anos já tem menstruação? Segundo o caso de Lina, a mãe de Lina relatou que a partir dos 8 meses de idade, Lina já tinha menstruação. Esse problema da menarca precoce com apenas 8 meses, foi considerado pelos médicos por um desequilíbrio hormonal importante. Mas como a Lina era de uma família muito humilde e sem instrução, a mãe não procurou ajuda médica e infelizmente ela engravidou com 5 anos de idade. Mas quem será que é o pai do Gerardo? Quem foi o homem que engravidou Lina? O pai do seu bebê nunca foi revelado o nome. Lina nunca revelou quem foi que fez isso com ela, quem engravidou ela com apenas 5 anos de idade. Supõe-se que o pai da criança que Lina carregava era seu próprio pai ou então o irmão de Lina mais velho que era deficiente mental. Esse é Gerardo, filho de Lina. Infelizmente ele faleceu aos 40 anos de idade, mas Lina é viva e hoje tem 88 anos.